Na Iaia, número 62, nós vamos vender o que? Tudo. Tudo da Contagium, tá vendendo tudo que ela tem, num preço bem legal, não é isso? Acessórios, sapatos... Então vamos começar pelos acessórios. Quanto você vai vender isso daqui? R$ 5,990. Qualquer um desses que tá aparecendo aqui? Qualquer modelo, sapatinho, sapatinho... Tá bom, isso aqui é uma calça fusô, bem quentinha pra inverno, é isso? Isso. Por quanto você vai vender qualquer uma dessas cores aqui? R$ 9,990. R$ 9,990. Agora, tudo que eu mostrar aqui pra você é por R$ 15,990. Esse conjunto de viscose, R$ 15,990. Olha aqui, ó. R$ 1,990. Esse outro aqui, R$ 15,990 também. Esse outro aqui, R$ 15,990. Olha aqui, R$ 15,990. Isso aqui tá dando de presente. Dando. Tudo isso daqui é conjunto... Olha esse, R$ 15,990. Começa a verão. Esse aqui merece R$ 15,990. Dá uma olhada, ó. Isso daqui tudo, quanto que é? R$ 9,990. Como é que chama isso aqui? Salopete. Salopete. É, eu não sei como é que usa isso aqui. Nem sei como é que... Valeu. Tudo R$ 6,990. Não, R$ 9,990. Na Contágio, um que fica na rua Iaiá, número... Venha que vale a pena, viu? Maluca, vem. Tá dando tudo.